CAPÍTULO 184 – DERROTA A VASSALADORA Autor, Rafael Batista Revisão, JFAIP Nota do autor, Olá, estou postando esta nota no começo, porque eu não quero estragar o clima do capítulo e preciso que todos vocês leiam-na. Ontem, olhando os números de visualizações dos capítulos da novel e comparando com alguns anteriores, tive a triste surpresa de perceber que esses números caíram assustadoramente. Dessa forma, eu tenho algo que eu gostaria de dizer e pedir para vocês. Primeiro, eu preciso de um apoio massivo da parte de vocês, leitores. Eu preciso que vocês me ajudem na divulgação da obra. Eu não estou pedindo apoio financeiro, nem nada do tipo, pois, às vezes, um simples compartilhamento de post e uma indicação já será uma grande ajuda. Só Deus sabe quantos dias de folga que eu deixo de ficar com a minha família ou me abdico de algum programa, a fim de ficar sentado no computador e escrever os capítulos da obra. Eu gosto de fazer isso, não se enganem, mas não me sobra tempo para ficar tentando encontrar outras formas de divulgação, principalmente porque a maioria delas é paga ou ineficiente para esse nicho. De novo, eu gostaria de dizer que, eu conto com o apoio de vocês, e que, com essa ajuda, eu tenho certeza que a obra poderá alcançar a prosperidade e alçar novos voos. Muito obrigado, pela atenção, e tenham uma boa leitura. Um abraço. Após ter uma pequena introdução sobre os principais líderes da guarda de Turup, Zaltian gostou do que ouviu, uma vez que agora havia a possibilidade de, talvez, conseguir alguns bons aliados. Lutar contra os salvadores se mostrou ser uma batalha de inteligência, estratégia e força. Talvez, vencê-los sozinho não seja uma possibilidade. A melhor forma de enfrentá-los é lutar em várias frentes enquanto executa ataques cirúrgicos. Também, após a sua última conversa com o Murduk, Zaltian não conseguia parar de pensar que, a próxima jogada dele seria bem mais elaborada do que quando ele tentou raptar o Yei-yang. Depois de alguns minutos de descanso, Zaltian, Yei-yang e Yondu, finalmente voltaram a treinar. Após reativar a matriz da união, Zaltian percebeu que o seu plano de treinamento estava funcionando, pois, mesmo que ele ainda não tenha avançado de nível, ele pôde sentir que estava quase atingindo o pico necessário para avançar. Continente Andrus Província Dourada Um homem, aparentemente um viajante, andava pelas ruas da Província Dourada e fazia algumas perguntas às pessoas. Ele era gentil e agia como se fosse apenas um viajante curioso que buscava saber mais sobre o lugar onde estava. Senhores! O que aquelas muralhas protegem? O homem perguntou para um grupo de comerciantes. Aquelas muralhas protegem o reino Gumingsal. Um dos comerciantes respondeu Um reino Em uma cidade tão pequena como essa O viajante comentou Rá 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 Por onde é que você esteve andando? Um outro comerciante riu após escutar os comentários do viajante e perguntou num tom de descrença O reino Gumingsal é o fruto da união das maiores famílias da Província Dourada Há pouco tempo, o rei, Mintiel, e o nobre, Gurren, lutaram na final do torneio da lua abrasante e foram os responsáveis por uma das maiores lutas que esse país já viu. Outro comerciante falou Assim que aquele homem terminou de dizer aquilo, o viajante colocou a mão no queixo e fez uma dedução Gurren Mintiel Entendi Com base no nome do reino, as famílias que se uniram foram, a família Gu, a família Ming, e a outra deve ser A família Zhao, estou certo O viajante falou Os comerciantes concordaram com a cabeça, antes que o viajante perguntasse, eu já estive aqui, mas isso foi há muitos anos Se bem me recordo, haviam duas outras grandes famílias aqui As famílias Liu e Uolud O que aconteceu com essas famílias? Assim que aquela pergunta caiu, um dos comerciantes corrigiu o viajante, família Lin e Uolung Esses eram os nomes corretos daquelas famílias Isso, era isso mesmo O viajante concordou Os Lin e Uolung foram derrotados pelas grandes famílias atuais e se tornaram escravos A maioria deles já morreu nas minas de ferro vermelho Um dos comerciantes falou Que destino horrível, o viajante comentou, antes de dizer, mas quem sou eu para julgar o que aconteceu, se eu nem sabia o nome deles Agora, mudando de assunto Quem é a família Zhao? Eu não me lembro deles A família Zhao Liderada pelo meu cunhado, Zhao Tian Foi a responsável pela união das nossas famílias e pela queda das famílias Lin e Uolung De repente, antes que a conversa entre os comerciantes e o viajante prosseguisse, o rei Mintiel, se aproximou deles enquanto falava e encarava o viajante Rei Mintiel, os comerciantes, que reconheceram o rei deles, se curvaram em reverência O viajante, por sua vez, passou os olhos pelo Mintiel, antes de unir as mãos e cumprimentá-lo, eu o saldo, rei TAP Antes que o viajante pudesse sequer terminar de dizer aquela frase, a mão direita do Mintiel avançou à frente e agarrou o pescoço do viajante Agh! Agh! O aperto do Mintiel era forte, e o viajante esperneava enquanto tentava respirar e sair daquele aperto As pessoas ao redor ficaram sem entender o porquê daquela atitude do Mintiel, porém, ninguém disse nada e eles somente observaram atentamente o desenrolar da história Enquanto apertava o pescoço do homem, Mintiel o levantou do chão, olhou nos olhos dele e perguntou num tom impaciente Você é o terceiro viajante a aparecer aqui e fazer perguntas como aquelas O que vocês querem com o meu cunhado? O viajante tentou dizer algo, mas graças ao Mintiel, que não afrouxava o aperto, ele não conseguiu proferir nenhuma palavra Bang! Bang! Novamente, Mintiel surpreendeu a todos quando desferiu um forte soco na boca do viajante Crack! No instante que foi atingida pelo soco, a face do homem balançou enquanto vários dos seus dentes pulavam da sua boca Quando os dentes do homem caíram, Mintiel olhou para eles, localizou uma esfera branca no meio deles, e falou Os outros dois cometeram suicídio quando foram pegos, mas Você não terá a mesma sorte Imediatamente, o homem arregalou os olhos e se debateu desesperadamente, a fim de se soltar Contudo, a cada movimento que ele fazia, a mão do Mintiel ficava ainda mais pesada e aperto ficava cada vez mais esmagador Enquanto o homem se debatia, Mintiel puxou um colar do pescoço dele e falou, revele o seu cultivo Pim! Mintiel arebentou o colar do homem e imediatamente, o cultivo dele foi revelado Assim que sentiu o verdadeiro nível de cultivo do homem, Mintiel bufou, antes de dizer num tom de desdém, 4 graus nível do reino opressor Eu não sei que é o responsável por enviá-los para cá, mas eu não estou nem um pouco contente com os lixos que tem vindo Depois de dizer aquelas palavras, Mintiel olhou nos olhos do homem e falou, eu sei que todos vocês têm a marca do último suspiro em seus corpos É por isso que eu quero que você olhe para mim e ouça cada uma das minhas palavras Elas não serão para você, mas para o seu chefe Bang! P-S-S-S-H-H-H Simultaneamente ao término daquelas palavras, Mintiel jogou o seu punho na direção da barriga do homem com tanta força que, a mão dele rompeu a pele, músculos e gordura, até alcançar as entranhas do homem P-LUFT 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 O homem agonizou enquanto Mintiel arrancava os seus órgãos internos, os espalhava pelo chão, e dizia calmamente, fique longe do meu reino P-LUFT Da minha família P-LUFT P-LUFT Eu não sei quem é você e você nunca foi o alvo das minhas atenções, mas... P-LUFT Enviei mais um dos seus homens para cá E eu irei atrás de você P-LUFT Eu te caçarei até os confins dos nove infernos e você saberá o quão perigoso e vingativo eu posso ser P-LUFT Splash Quando Mintial terminou de fazer aquelas ameaças, ele soltou o homem, que já estava à beira da morte, e usou o seu pé direito para esmagar a cabeça dele. Após terminar de matar aquele homem, Mintial olhou para as pessoas que estavam à sua volta e falou, cuidado com o que vocês falam para os desconhecidos. Nem todos eles têm boas intenções. Ninguém precisa saber sobre o que acontece no nosso reino. Continente Rio Cidade Turop na sede dos salvadores Bang Murduk, que estava fazendo uma refeição, se levantou e esmurrou a mesa com tanta fúria que, a mesa se transformou em minúsculos pedaços de madeira. Os motivos daquela súbita reação foram, a morte do seu lacaio e as palavras do Mintial. Você quer vir atrás de mim? Tente, seu reizinho de merda. Quando eu terminar aqui, eu irei até o seu reino e destruirei tudo o que você ama. Eu não deixarei nenhuma pedra ouvida. De pé! Murduk gritou furiosamente, como se quisesse que a sua voz chegasse até o Mintial. Enquanto Murduk vivia o seu momento e fúria, os homens que estavam perto dele se afastaram, com medo de que o Murduk os usasse para se extravasar. Contudo, um daqueles homens, fez o contrário, e deu um passo à frente. O homem que caminhou à frente aparentava ter uns 30 anos de idade, ele era branco, com cabelos pretos e curtos, e olhos pretos e focados, ele tinha uma grande cicatriz de corte, que começava no lado esquerdo da sua testa e se estendia até o peito. Aquele homem, que não tinha nenhum sinal de medo na sua face, perguntou num tom calmo, — Senhor! O que aconteceu? Ao escutar aquelas palavras, Murduk apertou os punhos, olhou para o homem, e respondeu, — Kruks! Aqueles pirralhos! Eles querem vingança! Imediatamente, o homem, que se chamava, Kruks, acenou com a cabeça e perguntou, — Então! As investigações em Andrus tiveram sucesso! Murduk, por sua vez, franziu o senhos e respondeu, — Todos os enviados foram mortos, mas aquele pirralho, chamado, Zaltian, se casou com alguém da família Ming. Kruks colocou a mão no queixo e comentou, — Família Ming! Essa família foi um dos nossos alvos em Andrus. Parece que os nossos contratantes não conseguiram mantê-los sob controle, mesmo com a marca de controle da alma. Depois que as palavras do Kruks caíram, Murduk caminhou até ele, segurou nos ombros dele e disse, — Kruks! Meu seguidor mais leal e sagaz! Eu te encarregarei de uma missão muito importante! Kruks acenou com a cabeça, e respondeu, — Diga o que eu devo fazer, e eu não falharei! Murduk fez uma expressão sombria, antes de dizer, — Descubra as fraquezas daquele pirralho e quebre o coração dele. Ele não pode morrer, não até que o torneio acabe, mas ele pode sofrer. Faça-o sofrer! Kruks, sim, senhor! Alguns dias depois. No clã da graça. Zaltian, e Yang e Yongdu, chegaram ao fim de mais um dia de treinamento. Todos eles estavam exaustos, quando Zaltian, que já tinha desativado a matriz da União, percebeu que alguém estava observando-os. — Quem está aí? Zaltian gritou enquanto tentava localizar o dono daquela presença. Zviz! De repente, do meio de uma mata, Kruks, que era a pessoa que os observava, atirou uma lança na direção do Três. Poof! A lança não levava nenhum perigo para os Três, pois ela foi atirada com pouca força e cravou no chão. Contudo, assim que olhou para aquela lança, Yongdu caiu de joelhos e começou a tremer enquanto os seus olhos lacrimejavam. Isso, imediatamente, Zaltian e Yang olharam chocados para a lança e os seus corações aceleraram enquanto eles não sabiam o que dizer. Enquanto os três permaneciam estáticos, o Kruks falou, ninguém pode tocar em você, mas isso não significa que aqueles à sua volta têm o mesmo privilégio. Esse foi apenas um presente de boas-vindas. Encarei isso como um cumprimento amigável. Eu vou te matar! Zvouz! Zaltian gritou com todas as suas forças, antes de disparar na direção da voz. Zaltian chegou à mata e viu o Kruks, que estava parado com um sorriso contente no rosto. Zviz! Sem dizer nenhuma palavra, Zaltian avançou contra o Kruks e a Bloody Mary apareceu na sua mão direita enquanto ele tentava arrancar a cabeça do Kruks. Zvouz! Bang! Zaltian estava furioso, mas isso não mudava o fato de que ele estava extremamente cansado. Foi por causa disso que o Kruks conseguiu se abaixar e desviar da Bloody Mary, antes de acertar um soco de direita no estômago do Zaltian. A mão do Kruks era extremamente pesada e assim que o Zaltian foi atingido por aquele soco, se encurvou, antes de cair no solo, encolhido e segurando o estômago. Enquanto estava no chão, Zaltian tentava reunir forças para se levantar e respirar, mas ele estava muito fraco e, talvez, mesmo se ele estivesse em plenas condições de lutar, ele não seria capaz de lidar facilmente com o Kruks. Ha 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 ha, Kruks não atacou o Zaltian novamente, ele somente gargalhou e falou, vamos! Gargalhe, provoque e pense que você é inteligente enquanto eu mato todos que chegarem perto de você. Depois de dizer aquelas palavras, Kruks esticou a mão esquerda e apontou para uma árvore. Zaltian olhou na direção apontada e ficou boquiaberto quando viu que, amarrados na árvore, estavam os corpos estripados, do Kiel e do Somak. Svolsh! Ha 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 ha! Enquanto o Zaltian ficava atônito, olhando para os corpos daqueles dois, Kruks desapareceu e as suas gargalhadas se espalharam pela mata. Por quê? Por quê, enquanto isso, no local de treinamento, os lábios trêmulos do Yun-do tentavam entender o que estava acontecendo. E Yang, que estava próximo dele, tocou no ombro dele, tentando demonstrar o seu apoio moral e disse, Yun-do! Ele será vingado! Yun-do estava sofrendo bastante, mas havia um grande motivo para aquele choque emocional, pois o fato era que, na ponta daquela lança, estava a cabeça do ancião Namuk.